Lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá Lá-lá-lá-lá-lá-lá Lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá Lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-l Faria um absurdo pra me perdoar Voltava no tempo pra tudo mudar Se eu tivesse o poder Faria de novo meu peito sorrir Mandava depressa a tristeza fugir Num toque de mágica continuar Se eu tivesse o poder Limpar o coração pra poder te esquecer Se eu tivesse o poder Faria de tudo pra você voltar Faria um absurdo pra me perdoar Voltava no tempo pra tudo mudar Se eu tivesse o poder Faria de novo meu peito sorrir Mandava depressa a tristeza fugir Num toque de mágica continuar Se eu tivesse o poder Limpar o coração pra poder te esquecer Lá, 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 lá A mulher Se eu tivesse o poder Faria de tudo pra ela voltar Se eu tivesse